O Rádio é um grupo do Aperto Sofim da Calidade, que faria com grácia ao centro de referência à centro social também do Rio de Janeiro, que estão realizando esse bonito processo que merece toda a nossa visão, que merece também a essa nossa comunicação. E a primeira semana de combate à glória do Rio de Janeiro, que foi deixada, começou hoje, dia 15, e consegue até o próximo dia 29 do Rio de Janeiro, que está aqui lá e a segunda semana de combate à glória do Rio de Janeiro. O Rádio está começando a grácia aoenor. O que é a gente vai fazer na ponta da bandeira? O que é a gente vai fazer na ponta da bandeira? O que é a gente vai fazer na ponta da bandeira? A gente vai fazer a palavra, né? Agora, agora, me fala uma coisa, a gente traz reuniões da sociedade para fazer uma importante trabalho, reuniões em casa, reuniões em escola e muito mais, e isso é importante para que as pessoas saibam e dão uma pensão melhor aí nesse trabalho de formação. Bom, é um bonito trabalho sendo realizado aqui na cidade, pessoal, todo mundo é identificado, como está no quinto aquele evento, que está acontecendo aqui, com gatares, com paisa, a decisão dos carros também, e essa semana que se bate, a droga está aqui no município de Borrador. pelo, pelo. A Loura, quero ainda acender aqui, a participação dos carros da bandeira, para fazer uma exposição, não? Tem nada. Aproveitar e começar com o estado também, Não, 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 não.